Eu tô ouvindo alguém me chamar Pra fazer um som que a galera vai gostar Se tá gostoso pra que acelerar Se a mulher ela gosta do sol e um devagar Eu, eu tô ouvindo alguém me chamar Pra fazer um som que a galera vai gostar Se tá gostoso pra que acelerar Se a mulher ela gosta do sol e um devagar Vou mandar descer bem devagar Bem devagar Bem devagar Bem devagar Descer bem devagar Bem devagar Bem devagar Bem devagar Agora sabe que um jeitinho vai E subindo bem E subindo bem E assim Bem devagar Subiu bem devagar Bem devagar Bem devagar Bem devagar Bem devagar Subiu bem devagar Bem devagar Bem devagar Bem devagar Sensualizado, beleza Oi! É desse jeito que elas gostam, né? Solta! Tô, 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 tô ouvindo alguém me chamar Pra fazer um som que a galera vai gostar Se tá gostoso pra que acelerar Se a mulher ela gosta do sol e um devagar Eu, eu tô ouvindo alguém me chamar Pra fazer um som que a galera vai gostar Se tá gostoso pra que acelerar Se a mulher ela gosta do sol e um devagar Venha! Eu vou mandar descer bem devagar 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 Vai descendo Vem devagar 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 Subiu bem devagar Vem devagar Vem devagar Vem devagar Vem devagar Eu vou mandar descer bem devagar Obrigado.